Opa! E aí, moçada? Tudo bem? Vamos lá? Última aula Maratona Enem? Bora lá? E aí, moçada? Beleza? Beleza? Estamos de volta, pra quê? Pra falarmos mais de alguns temas para a Maratona Enem, é. Só que hoje o tema é um tema bem bacana, hein? Um tema bem bacana. Vamos falar sobre bullying. É, bullying. Bacana e pesado ao mesmo tempo. Mas, obviamente, como nas outras aulas, eu não estou sozinho. Não, pessoas! Hoje eu trouxe aqui um grande amigo meu, professor de filosofia, baita professor de filosofia, meu amigo Edivan. Chega aqui, Edivan. Vamos conversar um pouquinho sobre bullying. E aí, meu amigo? Beleza? Seja bem-vindo ao canal. Fico feliz de estar aqui. Esse Edivan, Edivan Cléder, esse cara manja de filosofia. A gente vai trocar uma ideia muito forte aqui sobre o tal do bullying. Então, professor Edivan, vamos dar uma contextualizada pra galera, hein? O que é o tal do bullying? Como que ocorre? Essas coisas todas aí que a galera precisa entender um pouco melhor do tal do bullying. Claro. Primeiro, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Esse canal que é maravilhoso, vir nascer, vir brotar ao seu lado, né? Nos lêem mais que um amigo, um irmão. Então, falar com você sobre bullying é bastante prazeroso. E também com os nossos alunos aí que, com certeza, estão buscando bons argumentos pra poder elaborar uma redação, pra poder pensar um pouquinho essa problemática, né? Então, o ponto principal do bullying, nos lêem, é o tal do exagero em relação àquele limite tênue que é a brincadeira e a provocação, a agressão e aquilo que é a diversão. Então, o grande problema é que essa linha é muito tênue. E aí, muita gente fala, ah, mas depende do grau de intimidade. Outros vão dizer, ah, não depende. Qualquer forma de agressão, mesmo na brincadeira, mesmo que seja com um amigo, se tornará, então, algo considerado bullying. Eu gosto muito de sempre começar ressaltando algumas ideias de alguns pensadores que falam sobre exatamente a questão da infância. Não tem como a gente não citar o Piaget, né? O Piaget fez uma pesquisa, certa vez, em Genebra, na Suíça, para tentar identificar quando é que se forma a consciência moral de uma criança. Como é que ela se forma e quando é que ela se forma. Piaget notou, então, que existem quatro etapas no desenvolvimento da consciência moral. Por que eu estou falando do desenvolvimento da consciência moral? Porque é a partir dela que você vai entender se uma atitude realmente está relacionada a uma intenção má, a uma ação de má-fé, a uma agressão, ou se, de repente, aquilo pode ter sido uma interpretação equivocada, né? Então, o Piaget vai dizer o seguinte, a primeira etapa da formação da consciência moral de um indivíduo é chamada de anomia. Prefixo A, não, ausência. Nomos significa lei. Então, ausência de lei. Período da vida da criança quando ela não tem nenhuma regra. Ela está com fome, ela chora. Ela está com sede, ela chora. Ela quer dormir, ela chora. Ela acorda, ela chora. Então, quem tem um bebê sabe do que eu estou dizendo. E se você conhece um bebê, sabe do que eu estou dizendo. A criança, um bebê, ela vive uma coisa chamada anomia. Ausência de qualquer regra. Para ela, legal, bom, correto, é satisfação dos seus prazeres. Tudo que causa dor deve ser afastado, então ela considera isso ruim. Essa criança cresce e os pais começam a colocar alguns limites. Os pais começam a colocar as primeiras regras que ela percebe que não são delas. A criança começa a perceber, segundo o Piaget, que essas regras vêm do outro. E essas regras são diferentes das regras dele. Prefixo para a gente determinar a diferença, hétero. Então, é heteronomia. Heteronomia é o período da formação da consciência moral do indivíduo, segundo o Piaget, no qual a criança pensa segundo as regras que o outro coloca. Nesse caso, os pais. Então, o papel da família é fundamental para que uma criança possa desenvolver a sua consciência moral entendendo que existem limites para você se relacionar com o outro. E isso começa dentro de casa. Isso começa na família. Então, olha que bacana. Vamos pegar esse link aqui do professor Edivan. Então, quer dizer que a tal da construção da heteronomia que vai depois chegar em uma autonomia? Exatamente. Esse é o objetivo. Esse processo de construção lá atrás vai auxiliar uma criança no futuro a não fazer bullying com a outra. Exatamente. Existe um papel fundamental da família nesse sentido. É importante, segundo o Piaget, que a família consiga colocar para a criança os seus primeiros limites morais, os seus primeiros limites de consciência. Uma criança que não tem esses limites, ela acaba achando que ela pode fazer o que ela quiser. E aí, então, olha só, gente. Vamos pensar que legal. Olha, então, se apareceu um tema de bullying, contextualizar o bullying, explicar o que ele é, e usar já como argumentação o lance do Piaget, mostrando que a família é responsável pelo bullyingador, digamos aqui, né? Aquela criança que faz o bullying e que não tem limite, porque a família lá atrás não deu o limite para ela, não criou essa relação de heteronomia. É isso? É, uma relação de heteronomia. Que caramba! Mas aí tem o interessante. Depois essa criança cresce um pouco, vai para a escola, e na escola ela percebe que... Aí vem o ponto crucial. Para fazer parte de um determinado grupo, você precisa seguir as regras daquele determinado grupo. Tem o grupo dos boleiros. Para ser grupo de boleiro, você tem que ter o estilo de boleiro, né? Você tem que seguir os mesmos princípios do boleiro, você tem que estar naquele mesmo... Vestir o mesmo jeito de roupa, o mesmo tipo de roupa, ter o mesmo jeitão. A mesma música. É, tem que seguir aquele modelo. Ah, mas tem a das bailarinas, tem o do rock and roll, a galera do rock, então você tem que seguir. Tem o que o pessoal já, de certa maneira, é um bullying, mas eles existem. Tem os nerds, né? Que dependendo da forma como você coloca isso, a conotação... Pode ser pejorativo, né? Exatamente. Nessa fase, você deixa de lado a ideia dos pais e começa a valorizar a ideia dos amigos. É o período do best friend, né? Os forever, né? Best friend. Exatamente. Período em que você começa a seguir a ideia que não são dos seus pais, mas são do grupo. Então é chamado de socionomia. Quando você segue as regras estabelecidas pela sociedade, ou seja, o que forma o seu modo de pensar não é mais o que o pai e a mãe determinam em casa, mas é o que os amigos muitas vezes falam. Por isso que nessa fase, é a fase que os pais se preocupam muito com quem os meus filhos estão se relacionando. Eu quero conhecer os pais dos amigos do meu filho porque eu quero saber qual a estrutura que ele tem, qual que é o grupo social que ele está convivendo. Diga-me com quem anda ou te direi quem anda? Essa ideia. É, mas a ideia pode ser mais legal. Eu, por exemplo, já transformei essa frase. Diga-me com quem anda ou te direi se vou ou não com você. Olha aí, rapaziada! Dependendo com quem você anda, eu não vou não, hein? Cléder Edivan. Olha só. A socionomia é isso. Citação do futuro, olha. Citação do futuro. Mas aí chega na fase que esses nossos amigos estão agora, que é a fase já da juventude. O cara já está mais esclarecido, ele já consegue entender que as regras da família eram por um determinado momento e que vai levar para a vida toda. E o grupo também, muitas vezes, ele acaba se fechando dentro dele e esquece de valorizar quem você realmente é. Então é o período em que você olha para você. Sócrates vai chamar isso de processo de introspecção. Olhar para si, né? E reconhecer-se enquanto indivíduo dentro de uma sociedade na qual as suas ações interferem diretamente no outro. Aí vem a consciência moral chamada de autonomia. As minhas regras estão de acordo com aquilo que a sociedade considera coerente. Então o bullying representa o quê? Algum problema nesse processo. Na construção do processo todo, desde a infância, a adolescência... Vamos dizer, infância, juvenil ali, jovialidade, adolescência, fase adulta. É, e aí tem algum problema aí, você acaba não conseguindo resolver esses problemas nesse meio, chega um indivíduo que acredita que ele possa fazer o que ele achar interessante, que mesmo atingindo o outro ou não, não me interessa. E aí a falta de senso, de estar percebendo o outro, de, olha, estou me incomodando a ponto de ser ruim para o outro, né? Invadiu o limite do outro, né? Na verdade, o bullying é isso, né? O bullying é quando você invade o espaço do outro, você não dá o limite que tem que ser dado. Porque o meu espaço vai até onde começa o seu. E aí esse respeito de espaço, quando eu ultrapasso isso, é o bullying. E que é isso que o professor Diva falou. Ou seja, a construção do bullying acontece no decorrer de toda a formação. E é claro, além da responsabilidade da família, nós não podemos deixar de lado a responsabilidade da escola. Tem um sociólogo, um francês chamado Pierre Bourdieu. Bourdieu. E ele vai dizer o seguinte, a frase dele é linda. A escola é uma legitimadora de desigualdade social. Porque dentro da escola que você começa a identificar, o aluno tira a nota 10. Ah, esse é o aluno nota 10. Vamos dar um prêmio para ele. Ele merece, vamos holofotes. Ele vai sair no outdoor da escola. E, de repente, aquele aluno com sérias dificuldades, aquele aluno que, de repente, passa por alguns problemas que a escola, muitas vezes, não conhece a história desse menino. De repente, ele teve problemas na sua formação heterônoma, né? Ou seja, no seu período de heteronomia. De repente, ele tem algum problema de déficit de atenção. De repente, ele sofre de algum tipo de autismo mais leve. De repente, ele teve algum trauma. E a escola, não conseguindo identificar, ela acaba legitimando quando ela premia, muitas vezes. E isso acaba fazendo assim. Está vendo aqui? Ele recebe prêmios, recebe títulos, recebe honras. Você não recebe nada. Você vai marginalizando, né? Eu gosto muito. Olhando para você, eu me lembro muito dos Simpsons. Não sei por quê. E eu me lembro dos... Cheio de gracinha. Não, mas é sério. No Simpsons, você vai ver isso claramente na escola, né? A Lisa, a filha do Homer... Não sei se você conhece o Homer. Então, a Lisa, filha do Homer, ela acaba sendo deixada de lado do convívio social. Por quê? Porque ela se destaca pela sua inteligência. Aí você percebe um menino como o Milhouse, que precisa estar junto do Bart. Ele é dependente do Bart. E o Bart acaba abusando disso, né? Ele acaba sendo o foco dos bullying, né? O tempo todo. Aí você tem o Ralph, filho de uma mulher que o pai foi embora, é criminoso. A mãe ficou e acaba, de certa maneira, subentendido, se prostituindo. E o filho fica a Deus dará. E ele usa a sua força, o seu tamanho, para agredir e praticar bullying com o outro. Que é uma forma dele se auto-impor dentro da estrutura escolar. Tudo isso acontece porque a escola não está exercendo a sua função fundamental. Que é preparar o indivíduo para viver numa sociedade em que a cidadania é essencial. Sensacional. Olha só, vamos fazer um apanhado geral do que nós falamos até aqui? Então, olha os filósofos e estudiosos que o professor de você citou. Os pensadores, né? Os pensadores lá. Piaget, primeiro. Depois veio... O Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu. Exatamente. Quem mais foi? Eu posso citar mais um. Pode citar. Eu tenho um cara chamado Bauman. Bauman. É? Bauman. Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. Faleceu aí há pouco tempo, né? Ele trazia uma teoria chamada... A teoria do afeto líquido. Ou das relações líquidas. Segundo ele, a nossa sociedade atual transformou aquelas relações que eram vínculos de proximidade, de afetividade, de carinho. Transformou-se então em relações de utilidade. Então, enquanto você for útil pra mim, eu sou seu amigo, eu sou seu parceiro, o dia que você não servir mais... Uso o sentimento. Exato. O dia que você não servir mais, vai embora. Eu substituo. Então, é quando eu, por exemplo, eu quero uma relação, mas eu quero uma relação que satisfaça os meus prazeres e depois você vai embora. Sensacional. Bauman. Bourdieu. 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 E Piaget. Esses três camaradas. Mas, a construção do indivíduo com família, escola, vejam só, quantos elementos nós temos aqui pra construção de argumentação, certo? Ou a citação, um tipo de argumentação também, que vai validar a tua argumentação. E ainda você pode usar até mesmo o exemplo mesmo dos Simpsons, que é um exemplo literário, vamos colocar aí, querendo ou não, é um tipo de mensagem que eu tenho, certo? Você pode usar dentro do seu texto, usando também como forma de sustentar a argumentação. E aí eu penso assim, pensando agora pra formular uma redação, então você vai apresentar o que é bullying, traz os pensadores pra sustentar a tua argumentação, você pode ainda utilizar a própria citação do seriado do Homer, depois, que é o Simpsons, e depois como propósito de intervenção numa redação dessa, eu posso pensar então em fazer formação com as famílias pra que eu possa ter uma família que construa a heteronomia do indivíduo, posso pensar em fazer uma proposta de intervenção nas escolas, que as escolas não validem tanto só quem é o melhor em nota, mas validem o ser humano que tá ali dentro, na construção desse, sabe, pseudo-sociedade ali, né? O cidadão. Porque a escola é uma pseudo-sociedade, uma pequena sociedade, e a construção do cidadão. Alguém mandou uma mensagem pra mim agora avisando que nós estamos chegando no final, professor Edivan. Exatamente. E olha só, tudo isso junto, você constrói a tua redação, e olha quanta informação bacana o professor Edivan trouxe pra nós. Mas o que é mais legal disso aqui? Mais legal disso aqui é que mesmo acabando a aula aqui, você pode fazer o quê? Dar o play, assistir de volta, pausar, anotar tudo que o professor falou, não deixe de anotar, vai, vai, volta, clica, retoma, aí você fala assim, professor, esse professor devia ter canal? Não tem, mas onde ele vai ter? Onde ele vai ter um canal no YouTube também, né? Tem ideia, com toda essa competência aí, né? Nada, tem muito mais, né? Não, imagina. Gente, então olha só, a aula foi muito bacana, cheia de informação, pra você organizar toda essa realidade do bullying, e poder, se amanhã, depois aparecer na prova de redação do Enem, o tal do bullying, você poder argumentar com tranquilidade. Vale a pena ler um pouco mais sobre o senhor Bauman, sobre o senhor Piaget, e sobre o senhor... Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Você me esquece do Bourdieu, porque tem que fazer biquinho, sem fazer biquinho. Certo, pessoas? Obrigado por estar aqui. Obrigado, senhor Edivan. Valeu, brother. Valeu mesmo. Ah, não esquece, hein? Clica na aula anterior aqui, no nozinho, tem algum lugar, tá? Ah, não esquece de clicar em tudo isso, e vamos com tudo. Valeu, fui, abraço, tchau.